O Major Paulo do Corpo de Bombeiros, como é que foi feita toda essa análise em relação ao terminal fluvial com risco que fica na aula de Santarim? Chegou a solicitação da diferença entre o município, daí foi feito um parecer a respeito, principalmente da parte metálica, da parte metal. Dois mergulhadores fizeram o serviço, primeiro o couro para fazer a vistoria, e constataram que são cinco pilares de metal, e dois dentes foram cometidos. Um tem o orifício, então a água corre para o dedo também, e o ovo, que é justamente para o rio, ele rompeu na emenda da solda dele. Então a gente orientou que fosse feita interdição, até para evitar acidentes de mais tarde, e que fosse feito o parecer de um engenheiro especialista na área, para que também ele contribua e veja qual é a solução que pode estar ali para o terminal. O Major, aquele terminal, principalmente nos finais de semana, tem uma grande quantidade de pessoas que procuram em busca de lazer, e também tem uma sala onde tem exposições lá. O peso, digamos assim, de muita, muita gente naquele local, ele corre algum risco de desabora ou não? Pois é, toda estrutura, ela é calculada justamente também para esse peso. Então, como eu falei, a verdade precisa da avaliação do engenheiro, que faz o cálculo da estrutura, para saber realmente se está cometido ou não ali, aquela parte também dali onde tem essa movimentação mais intensa. Então a orientação seria a prefeitura interditar mesmo o local? É, o órgão, o órgão responsável da prefeitura, interditar ali, até para evitar um acidente mais grave, em danos mais sérios. Com uma reforma, o terminal poderá voltar a funcionar? É, reformando, fazendo o reparo necessário, conforme o parecer do engenheiro, volta a funcionar normalmente.